Rádio de Piauí. Oi, pessoal. Está começando mais um Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Ele é o ícone maior do partido, é o que eu tava brincando com vocês. É aquela mesma coisa que eu quero morar sozinho e fugir de casa. O partido só se transformou no PSL desse tamanho por conta do Jair Bolsonaro. Eu sou a Malu Gaspar e, excepcionalmente, estou ocupando a cadeira do Fernando de Barza e Silva. Literalmente e figurativamente. O Fernando pegou uma virose e está repousando em casa por alguns dias, tá? Já, já, ele está de volta. E quem está aqui comigo no estúdio é o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! O tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho couro duro. Vai ser difícil. Continue mentindo. E a repórter Thaís Bilenk participando diretamente de São Paulo. Oi, Thaís. Oi, oi, gente. O foco, como é o que recentemente ha devastado a Amazônia, não é o que é o Evangelho. O foco de Deus é o calor que atira e recolhe a humidade. Então, Malu, eu tenho que te interromper, lamentavelmente, logo assim, de cara. Eu preciso fazer um agradecimento a todo mundo que foi ao Festival Piauí de Jornalismo lá em São Paulo, no sábado e no domingo. Ou aqueles que acompanharam a gente pelas mídias sociais nesse fim de semana. Foi um sucesso, lotou. Pessoas aparentemente gostaram muito. E um aviso para aqueles que não assistiram. A gente vai publicar em vídeo os melhores momentos do festival nos próximos dias no site da Piauí. A gente avisa quando eles estiverem no ar. Mas o importante é o seguinte. O foro de Teresina Especial, que você e eu e o Fernando gravamos lá no domingo, já está no ar. E vocês podem ouvir lá no site da Piauí ou nos seus tocadores de podcast preferenciais. Corre lá. Isso aí. Vai lá ouvir o foro. Agora a gente vai para os assuntos da semana. A gente começa o programa falando do ataque que o presidente Jair Bolsonaro fez ao PSL nessa semana e do possível divórcio entre ele e o partido. Depois, no segundo bloco, vamos tratar de outra ofensiva do presidente e também de membros do governo, dessa vez contra a imprensa. E, por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar sobre o sínodo da Amazônia, o Prêmio Nobel da Paz e o que isso daí tem a ver com o Brasil. Vem com a gente. Nessa terça-feira, dia 8, o Bolsonaro foi abordado em frente ao Palácio da Alvorada por um apoiador que queria gravar um vídeo com ele. O rapaz, que era do Recife, disse que estava junto com o Bolsonaro, junto com o presidente do PSL, Luciano Bivar, etc. Estamos aqui. E aí, o Bolsonaro, na hora, disse pra ele assim, não divulga isso não, o cara tá queimado pra caramba lá, vai queimar meu filme, esquece esse cara, esquece o partido. O episódio gerou uma crise no PSL e agora a discussão é se o Bolsonaro vai trocar de partido, quem vai com ele, quem não vai. Epa, 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 loucura, loucura, loucura. Seguinte, pessoal, desde a hora que a gente gravou o bloco até agora, final da tarde de quarta-feira, grandes acontecimentos e não acontecimentos rolaram. Então, nós estamos de volta ao estúdio agora, nesse final de tarde, pra tentar atualizar o nosso bloco sobre o divórcio do presidente Bolsonaro com o seu partido PSL. Porque, pra situar melhor você ouvinte, quando a gente terminou de gravar, a situação era o seguinte, o presidente Bolsonaro havia sido gravado falando com esse apoiador que o Bivar tava queimado, pra esquecer o PSL. E o presidente do PSL, Luciano Bivar, havia respondido ao Bolsonaro dizendo que ele tava fora do PSL. Já que ele havia dito que era pra esquecer o partido, ele já estava esquecido, já estava fora do PSL. Inclusive, a gente terminou a gravação do nosso bloco dizendo justamente o seguinte, que o Luciano Bivar, diante da ameaça do presidente Bolsonaro de sair do partido, ele deu um truco no Bolsonaro, né? Como quem diz, tá bom, você quer sair do partido? Pode ir. E aí, o que aconteceu durante a tarde foi um desenrolar de acontecimentos em que chegou um momento que parecia que o presidente Bolsonaro, de fato, iria sair, havia avisado aos seus correligionários mais próximos que ele deixaria a legenda. Mas, dona Thaís Bilen, que vai nos ajudar a entender isso, né, Thaís? Algo aconteceu que agora, quando a gente sentou aqui no estúdio pra gravar o novo bloco, já com as informações atualizadas, parece que o presidente Bolsonaro recuou, Thaís? Como é que foi isso? Um recuo estratégico, talvez. Acontece que o Bolsonaro não pode sair do PSL de mãos abanando. O desejo dele sair já tá claro há bastante tempo, de ter uma separação do Bivar e desse núcleo do PSL. Desde o início do governo, ele cisca pra fora e, enfim, flerta com outras legendas, etc. E eu acho que esse vazamento desse vídeo precipitou uma situação que tava imatura. Porque o que acontece é, o PSL tem, de fundo partidário, quase 114 milhões de reais pra 2020 e mais 245 milhões do fundo eleitoral. Isso dá uma soma de 360 milhões pro ano que vem com as eleições nos municípios. Pra comparação, o PT tem 350 milhões de reais, é o segundo maior partido. Se o Bolsonaro saísse agora e deputados fossem junto com ele, o Bolsonaro não perderia mandato nem nada porque é majoritário. Os deputados, por serem cargos proporcionais, poderiam ter os mandatos cassados e perderiam não só a cadeira na Câmara dos Deputados, como o dinheiro proporcional que eles têm direito ao fundo eleitoral e ao fundo partidário. Isso não convém a nenhum deles. Eu soube também de uma coisa, Thais, veja se confere com o que você apurou. Que, na verdade, além dessa complicação jurídica que não é pequena, o próprio presidente Bolsonaro imaginava que, ao ameaçar sair do PSL, ele teria consigo apoio de mais deputados do que, de fato, ele parece que teve, não é isso mesmo? Exatamente. Por exemplo, a Bia Kicis, que é uma bolsonarista considerada, pelo menos, uma bolsonarista de primeira hora e tal, deputada pelo Distrito Federal, ela mesma parece que ficou muito insatisfeita depois que foi destituída do diretório do PSL no Distrito Federal para dar lugar ao secretário de Segurança Pública do DF, que é ligado a Bolsonaro, tem uma aliança com o Ibanez. Então, esse jeito do clã Bolsonaro, e daí eu incluo os filhos, principalmente o Eduardo, que é presidente do diretório em São Paulo, e o Flávio, presidente no Rio, esse jeito de impor, muitas vezes, suas vontades e suas decisões, está melindrando até os deputados que estavam dispostos num primeiro momento ou sinalizaram isso de ir junto. Então, na conta dos deputados, que estão muito insatisfeitos, não iriam mais de 11 deputados junto com o Bolsonaro, se tanto. Quando ele esperava 34, não é? Por aí? É, ele esperava mais de 30, exatamente. E aí, ele realmente não ia ficar numa posição vantajosa. Então, acho que ele voltou duas casas, mas que a relação azedou, azedou de vez. Teve um movimento aí que o Luciano Bivar fez, que eu acho que é importante a gente apontar para o ouvinte, que ele demitiu a advogada do PSL, Carina Cufa, que trabalhava para o PSL, mas na prática, atendia basicamente o presidente e o Eduardo Bolsonaro. Foi um movimento de retaliação, baseado num sentimento do Luciano Bivar de que o presidente tinha tudo o que precisava no PSL e não retribuía com o que ele chamou de gratidão. E aí, falando com o Júnior Bozella, que é o mais fiel aliado do Luciano Bivar no PSL, um deputado por São Paulo, ele fez a seguinte metáfora, que o Bolsonaro fica, se ficar, vai ser como casais que se separam e dormem um no sofá, outro na sala. Vão dormir em quartos separados ou então no sofá. E eu acho, suspeito eu, o que você acha, Toledo, que o Bolsonaro é quem vai ficar no sofá? Então, na verdade, é tudo uma questão de dinheiro, nada além disso, né? Eu acho que nunca houve relações carnais ali entre eles, nem sequer ideológicas. A questão era só saber quem vai ficar com a grana. E a grana, tudo indica, vai ficar mesmo com o Bivar. Embora os advogados do Bolsonaro continuem aventando uma hipótese muito remota de que eles conseguiriam, primeiro, sair do partido sem perder os mandatos, no caso dos deputados, e, segundo, levar com eles uma parte do fundo partidário e do fundo eleitoral, que é absolutamente improvável, por melhores que sejam as relações do Bolsonaro com o Toffoli. Mas acho que a grande curiosidade para entender o efeito disso, eu estava conversando com um deputado próximo ao Rodrigo Maia, do Centrão, e eles estavam comemorando até a notícia de que o Bolsonaro ia sair. Eu perguntei, mas por quê? Daí eles estavam dizendo, não, que assim o PSL passa a fazer parte da maioria, kkkk. Entra no Centrão, né? Exatamente. Já estavam contabilizando por baixo 30 votos a mais de gente que não aderiria ao novo partido do Bolsonaro, que ficaria no PSL e aderiria, sim, ao Centrão do Rodrigo Maia. Ou seja, aumentaria a governabilidade, né? Entraria para o Centrão com uma dose boa de ressentimento, né? Que sempre ajuda também. Exatamente. E com muita grana. Isso a gente não pode nunca deixar de ter em conta. Do ano passado para esse ano, o PSL aumentou em mais de 10 vezes a grana que eles têm para gastar só do fundo partidário. Então a briga toda vem daí. Quando os caras são pobres, todo mundo se entende. Mas quando tem dinheiro sobrando, aí o pau racha, entendeu? E aí o ano que vem isso vai se multiplicar por mais 4. Então é tudo uma questão de dinheiro. Nas mídias sociais, eles tentaram emplacar uma retórica que é a seguinte. Não, eu sou limpo, eu não faço parte dessa sujeira dos partidos, por isso eu vou sair do partido onde tem o laranjal, isso daí não é culpa minha, deixa as laranjas para trás, vou me limpar. Não colou. Um levantamento aqui que a Arquimedes fez para a gente mostrou que pelo menos 60% dos 50 mil tweets que houve só hoje sobre essa mudança de partido do Bolsonaro, 60% deles foram contra o Bolsonaro. A esquerda, que raramente acontece, ganhou, pelo menos até agora, essa briga. Tanto que o hashtag impeachment Bolsonaro urgente chegou aos Twitter Trends do Brasil, ficou em primeiro lugar, e chegou até os Twitter Trends mundiais. Não chegou a ficar em primeiro, mas ficou lá no alto por um bom tempo. Então, eles perderam a briga jurídica, perderam a briga, o blefe, como a Malúbia ainda escreveu, o Bolsonaro trocou e o... Chamou seis. Chamou seis. O Vivar chamou seis. Exatamente isso. Pegou o zap na testa do Bolsonaro. Agora, curioso, né, Toledo, que essa hashtag do impeachment, ela não foi puxada por ninguém da esquerda, ela foi puxada pelo Alexandre Frota, deputado ex-PSL. Já que a Thaís falou em ressentimento, né, Thaís? Um neo-tucano. Um neo-tucano. Um neo-social-democrata. Exatamente. E eu queria... Imagina outros mini-frotas aí bravos no Congresso. Então, agora o que eu queria dizer a respeito disso é que eu espero que até amanhã ainda sobreviva esse bloco, porque a situação está instável ainda. Nós ainda vamos ouvir muito falar desse racha do PSL com o Bolsonaro. No momento que a gente está gravando, os deputados do PSL estão fechados lá na sala da liderança com o Eduardo Bolsonaro, tentando chegar a algum acordo sobre isso. E pra gente entender por que essa disputa estourou agora, é importante saber que o mandato do Luciano Bivar como presidente do PSL termina em novembro. Então, é por isso que a coisa se acelerou, porque havia já um movimento chamado de refundação do PSL, que estava sendo patrocinado pelo príncipe Luiz Felipe de Olianza e Bragança, que é um aliado do Eduardo Bolsonaro, tentando convocar uma nova convenção do partido pra aprovar um estatuto e fazer eleições diretas. Resumindo, APA, o Luciano Bivar do cargo. Com a sua experiência, você nomearia um príncipe pra fazer a sua articulação política partidária? Acho que não funcionou a articulação dele. O cara não consegue instituir a monarquia. Pelo amor de Deus. Mas o fato é, por que eu queria chamar atenção pra isso? Porque isso vai ainda até novembro, quando vai se decidir a situação do PSL, ficar latente. E a Thaís, tinha falado no outro bloco, né Thaís? A gente pode retomar aqui, que o fato de ter sido o deputado barra príncipe Luiz Felipe a chamar esse movimento, mostra que o epicentro da disputa está em São Paulo, né Thaís? É, exatamente, Malu. Tem um caldeirão esquentando há muito tempo e ele agora começou a fervilhar. Essa turma de São Paulo, eu começaria a falar dela pelo Frota, que como o Toledo falou, foi expulso do PSL, logo depois que começou a enfrentar o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro assumiu o controle do diretório do PSL paulista e começou a pôr gente dele nos cargos, nos postos municipais, etc. E não estava cedendo, dando espaço nenhum. Alexandre Frota foi o primeiro a cair. Essa turma é a mesma, a turma da Joyce Hasselman, por exemplo, que já está com o pé e meio fora do PSL, né? Ela queria o diretório do PSL na capital paulista, porque isso seria importante para pavimentar uma candidatura dela para a Prefeitura de São Paulo. E o Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, falou ao PAC não e também prometeu esse cargo para uma pessoa da confiança dele. Prometeu porque o diretório paulistano está suspenso pela justiça por irregularidade na prestação de conta. Também faz parte dessa turma o Major Olímpio. O Major Olímpio não podia ver a Joyce pintada a ouro na frente dele e agora ele se aliou a ela, porque ele ficou possesso com o Eduardo Bolsonaro depois que o Eduardo fez justamente isso que a gente falou agora. Ele assumiu o diretório no lugar do Major Olímpio, tirou todo mundo do Major Olímpio, desses postos importantes e começou a pôr gente dele. Desculpa bater na mesma tecla, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Quem domina o diretório, domina a grana do diretório. E esse dinheiro… A grana, a estrutura, tudo mais. Escolhe quem vão ser os candidatos, né? O tempo de TV… Os spots, quem vai aparecer na televisão, os spots… Mas a grana é muita grana. Os caras estão revoltados porque não é pouco que eles estão perdendo. Eles estão perdendo muito dinheiro. Agora falando em grana, já que o assunto é grana, eu queria chamar atenção para o fato de que o Luciano Bivar tirou do Bolsonaro justamente a grana, né? Tirou a advogada, disse que vai tirar outros benefícios que o Bolsonaro tem, deixou claro nas conversas de bastidores que tudo que o Bolsonaro quis, ele deu. Inclusive, financiou no ano passado um encontro conservador em Foz do Iguaçu, onde o Eduardo Bolsonaro foi o protagonista. Inclusive, pediu a mulher dele em casamento. E está financiando esse encontro agora do final de semana, que é um encontro de conservadores em São Paulo, do qual vão participar ministros do governo, próprio Eduardo Bolsonaro. e estava prevista a presença do presidente Jair Bolsonaro. Agora, na quarta-feira, a gente já ouviu dizer que o Bivar mesmo disse que não vai. Ou seja, quem quiser acompanhar o próximo capítulo dessa briga deve ficar de olho aí nesse encontro dos conservadores. Eu só queria dizer, para terminar aqui a minha fala, o seguinte, que é impressionante como o presidente Bolsonaro, quando é confrontado, ele recua, né? É impressionante como ele não sustenta determinadas brigas. Eu não sei se o pessoal está por dentro, viralizou uma discussão por áudios de zap entre o Luciano Bivar e um ex-aliado lá de Pernambuco, o Zusa Monteiro. Eles brigaram também pelo quê, Toledo? Dinheiro. E aí, eles começam a discutir e o Bivar demonstra que com ele não tem brincadeira. Te esquece da minha vida, tá? E deixa de ser filha da puta, que é a melhor coisa que tu fazes, tá bom? Esquece. Esquece mesmo, tá? Tu é um filha da puta. Agora não passa na linha do meu trem, não, tá? Eu não sei bem o que ele falou para o Bolsonaro, mas o Bolsonaro pulou para fora da linha do trem do Luciano Bivar. Eu só queria deixar uma questão no ar, que é a seguinte. O Bolsonaro nunca organizou um partido na vida. Ele sempre esteve, digamos assim, abaixo do cocô do cavalo do bandido em todas as estruturas partidárias que ele participou. Então, ele entrou pela primeira vez num partido no PDC, Partido Democrata Cristão, em 88. Se elegeu vereador, depois se elegeu deputado. Ficou nesse partido até 93, quando ele se fundiu ao PDS e deu origem ao PPR. E ele permaneceu nesse PPR ao longo de todas as mudanças de nomes que o PPR teve. Depois ele virou PPB e depois virou PP, que é o nome atual. Em 2002, ele migrou para o PTB e ficou dois anos lá. Foi para o DEM em 2005, ficou um mês no DEM. E saiu para o PP, onde ele ficou mais 11 anos até 2016. Em 2016, ele sabia que não teria direito a ser candidato a presidente da república pelo partido. Saiu, foi para o PSC, Partido Social Cristão, do Pastor Everaldo. PSC. Foi para lá em 2016, mas saiu no começo de 2018, em março, dois anos depois, porque percebeu que correria risco a sua candidatura pelo PSC. E entrou no PSL, que é onde ele quer sair agora. Então, por enquanto, ele já se filhou sete vezes a partidos diferentes. Nunca organizou nenhum deles. E agora, tem uma história rolando e o Carlos Bolsonaro, hoje, tuitou, defendendo candidaturas avulsas. O que fez analistas, tanto à esquerda quanto à direita, dizerem que o que o Bolsonaro está fazendo, na verdade, é um movimento para desacreditar os partidos políticos, mais um passo contra as instituições democráticas e, eventualmente, numa corrida totalitária. Pode até ser. Eu, sinceramente, não acredito. Seria muita sofisticação. Exatamente. Isso requereria um grau de estratégia que eu não acho que eles sejam capazes. Exatamente. Agora, se eu tivesse que apostar, Toledo, numa saída jurídica, que eu também estou contigo, eu não acredito que vá haver, mas eu apostaria que eles estão ali olhando para a situação da deputada Alessilva, que está agora tentando sair do PSL. Ela disse que saiu, mas, na prática, ela já estava com um pedido de desfiliação na Justiça Eleitoral, alegando incompatibilidade com o PSL por causa do escândalo dos Laranjas, que envolveu o ministro Marcelo Alvaro Antônio, que teria, inclusive, por interposta as pessoas, ameaçado a Alessilva de morte. Se ela consegue uma autorização para sair, pode ser que os advogados do Bolsonaro acabem tentando pegar essa carona aí da Alessilva. De qualquer... Eles estão alegando falta de transparência nas contas partidárias. Logo quem, né? A Alessilva, inclusive, protagonizou um episódio aí no Congresso, agora à tarde, porque, no meio dessa confusão toda, ela descobriu que ela tinha sido retirada da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e ficou revoltada. E fez uma declaração, que eu acho que ela andou conversando com o Toledo, ou o Toledo andou conversando com ela, né, Toledo? Não tem nada a ver com isso. Que no PSL, todo mundo só pensa em dinheiro. Esse partido não é do governo, esse partido não é do Bolsonaro. Esse partido só quer dinheiro. E se dane o povo brasileiro. Só quer dinheiro. Partido pequeno. Nânico. Bom, é isso aí. Falou a Alessilva, falou o Toledo, falou a Thaís, falei eu. E vamos esperar o resultado dessa confusão toda. Vamos ver no que dá. Com isso, a gente encerra o primeiro bloco. E agora, vamos falar das investidas do presidente contra a imprensa. A gente sabe que o Bolsonaro ataca a mídia dia sim, dia não. Mas, na última semana, isso parece ter atingido um novo patamar. Nesse domingo, dia 6, ele disse nas redes sociais que a Folha de São Paulo desceu as profundezas do esgoto. Por ter publicado uma matéria que associava ele, Bolsonaro, com o esquema de candidaturas laranja do PSL. E o chefe da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, o Fábio Weingarten, sugeriu um boicote aos veículos de mídia que, segundo ele, publicam fake news e manchetes escandalosas. Toledo, o que você acha disso daí? É estratégia? É o quê? Desespero. Pedi para a Arquimedes, assessoria que faz monitoramento de mídias sociais, olhar para a gente essa crise do PSL com o Bolsonaro e a crise envolvendo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Bom, ele está apanhando que nem Judas... Em sábado de aleluia. Em sábado de aleluia, porque 70 mil tweets que foram publicados sobre esse assunto desde segunda-feira, de 70% a 80% eram contra o Bolsonaro. Falavam em Laranja, em Caixa 2, ministro que não devia estar no cargo. E ele associou, de alguma maneira, essa crise que é provocada pelo Caixa 2 na eleição, que a matéria da Folha fazia justamente essa vinculação entre o Laranjal do PSL em Minas Gerais e o suposto Caixa 2 da campanha do Bolsonaro à presidente da República. E ele associa isso não à campanha dele ou a problemas envolvendo a sua própria vida política. Ele associa isso ao partido. E daí, ter esse livrado problema se livrando do partido. Esse é o raciocínio por trás de toda essa medida do Bolsonaro. O problema é que está gerando... Até quem vai defendê-lo não sabe direito como fazer, porque todo mundo fica criticando a reportagem da Folha, que é consistente, que é baseada num documento, numa planilha, que não deixa margem para dúvida do que se trata. Porém, no final, sempre fala assim, agora, manter o ministro do turismo no cargo não tem justificativa. O Alvaro Antônio está mais sujo do que pau de galinheiro, como a gente diz lá na Grande Matão. E nada explica a permanência dele, né? Exatamente. Quando perguntam isso para o Bolsonaro, ele entra no carro ou faz uma reza, né? Ele sai correndo da pergunta, né? Essa questão de por que ele não demite o sujeito é que gera dúvidas. Se ele tivesse se livrado do Marcelo Alvaro Antônio, é o primeiro sinal, já teria eliminado o problema de cara. Não, insistiu em mantê-lo e falou, não, preciso que haja indícios mais veementes. Daí o cara é indiciado, o Ministério Público aceita o inquérito da Polícia Federal, abre a investigação contra ele e o cara continua no carro. Sim, o porta-voz diz que vai aguardar mais um pouco, desenrolar dos acontecimentos, né? É, o problema é que ele vai sendo atropelado pelos fatos. E a saída que ele encontrou foi tentar se livrar do PSL. O problema não vai embora. Enquanto o ministro estiver no cargo, ele pode xingar a imprensa o quanto ele quiser. O problema vai continuar ali do lado dele. Existe também uma questão de não saber gerir crises, né? No conceito de mídia tradicional. O próprio Fábio Weingarten está enfrentando ali uma situação que é justamente essa divisão, não diria ideológica, mas existe uma divisão dentro do núcleo de comunicação do presidente, que é entre um grupo formado pelo Carlos Bolsonaro, o próprio grupo da SECOM, e ainda um terceiro grupo que é ali dos generais, do Rego Barros e tal. Por um lado, o Carlos Bolsonaro quer que se ataque a imprensa, e por outro você vê o Fábio fazendo um esforço para botar o presidente na mídia tradicional. Lembre-se que no próprio domingo, a Manchester da Folha, com a notícia sobre aparecimento do nome dele no esquema de laranja saiu, ele deu uma entrevista enorme para o Estadão, e ele tinha grande esperança de conseguir movimentar o bolsonarismo com essa entrevista. Ele já deu entrevista para a Folha, ele deu entrevista para o Globo, então existe uma esquizofrenia no discurso do presidente em relação à imprensa, que por um lado ataca, e por outro lado procura, dá entrevista, fala, se oferece, né, para fazer esse canal. Eu acho que ali tem um problema de rumo mesmo, né? Só lembrando que o presidente está sem secretaria de imprensa, um secretário de imprensa, desde agosto. Quer dizer, eles não conseguem nem escolher alguém que vai fazer essa interlocução, porque aquilo é visto como uma cadeira elétrica, né, Thaís? Exatamente, Malu, ontem eu conversei com um deputado que transita muito bem, tanto na SECOM, quanto no Planalto, de modo geral, para entender um pouco melhor qual que é o papel do Weingarten nessa questão da comunicação. Ele disse o seguinte, o Weingarten, ele é um apaixonado por Bolsonaro, nas palavras dele, ele veio com o sentimento de cumprir uma missão, e não conhecia o Carlos, você falou disso no seu perfil do Carlos. Eles não se conheceram, se conheceram depois, conheceu o Olavo de Carvalho depois também, não tinha um vínculo original. Ele chegou, o Weingarten, brigando feio com o Santos Cruz, que era quem ele, em tese, respondia na época, que era ministro da secretaria de governo. Todo mundo achava que ele tinha ambições, que ele achava que ele era maior que aquele cargo e tal. Mas com a troca do Santos Cruz pelo general Ramos, essa situação se aquietou e disse esse deputado para a gente que o Weingarten e o Ramos se dão muito bem, que o Weingarten se reporta a ele, eles combinam, enfim, fazem as coisas com bastante articulação. Mas o Weingarten responde mesmo, e obedece mesmo ao Bolsonaro. Então, quando ele reage à reportagem da Folha, quando ele reagiu à reportagem da época que expôs a mulher do Eduardo Bolsonaro, ele estava fazendo isso tudo de acordo com as diretrizes do Bolsonaro. Bolsonaro que, essa semana, rezou pela mídia, né, Toledo? Salve a imprensa fétida, ele falou. Meu Deus, salve! Lave a cabeça dessa imprensa fétida que nós temos! Lave a cabeça dele! É, o Bolsonaro, ele é um aluno do Orbán, que é o presidente autocrata da Hungria, que criou esse manual de como lidar com a imprensa acabando com a imprensa. Felizmente, ele é um mau aluno, né? Como sempre, foi mau aluno a vida inteira, continua sendo. E foi muito interessante assistir no Festival Piauí de Jornalismo os relatos de jornalistas da Polônia, Hungria, Turquia e Síria, pra gente entender como é que esse processo de autocratização da democracia, de transformação da democracia numa autocracia eleitoral, em que você usa a eleição apenas pra validar quem tá no cargo e vai perpetuando esse grupo ou essa pessoa lá, se dá, né? A Polônia tá no estágio mais inicial, todos eles têm em comum o bombardeio à imprensa. Do Trump ao Erdogan, passando na Turquia. O problema é, nesses países havia um plano muito claro e uma estratégia de ação, que é, por exemplo, na Hungria, o que eles fizeram? Eles foram comprando a mídia particular através de testas de ferro, de modo que hoje sobrou meia dúzia de sites com alcance muito limitado. Então, o Erdogan tem completo domínio sobre a comunicação. Só que na Hungria se fala húngaro, que é uma língua que só o diabo entende. Então, não tem como você influenciar de fora, porque há uma dificuldade de comunicação. Nos Estados Unidos, o Trump é um fruto da Fox News, de alguma maneira, que é essa rede de direita criada pelo George Ailes, que, por sua vez, foi bancado por um magnata da mídia, que, enfim... Robert Murdoch. Robert Murdoch, a família Murdoch que vem desde a Austrália e tem Inglaterra, Estados Unidos, são os maiores magnatas da mídia no mundo. Bom, na minha opinião, no Brasil, é muito difícil reproduzir o que foi feito nesses outros países. Por quê? O Fábio Weingarten, ele é um despreparado, ele é de paraquedas. Um parênteses, Toledo, pra você voltar, ele mudou a dinâmica no Palácio, porque todos os jornalistas estavam muito acostumados a serem recebidos pelo secretário da SECOM, assim, Thomas Trauman, Ele não fala com a imprensa e, segundo esse deputado falou ontem, é porque ele tem medo do Bolsonaro. Ele tem medo que vaze alguma coisa e o Bolsonaro depois mande cortar a cabeça de alguém. Agora, o que acontece nesses outros países é que você tinha um plano e uma estratégia muito bem delineada, que foi sendo feita passo a passo e avançando. Aqui, eles puxam o saco do Silvio Santos, puxam o saco do Bispo e acham que com isso vão derrotar toda a imprensa. Não é bem assim que as coisas funcionam. Eu concordo com o seu diagnóstico e eu iria além. eu acho que por não haver esse plano, aos poucos ele vai recuando e adotando processos profissionais como os que já havia antes nos outros governos. Só para dar um exemplo, quando o governo começou por ordem do Carlos Bolsonaro, o antigo secretário de Comunicação, Floriano Barbosa, extinguiu o grupo de funcionários que prestava serviços à Secretaria de Comunicação, fazendo produção de conteúdo, análise de mídia, alimentando todos os sites e endereços de redes sociais do Planalto. fizeram o que se chamou de in-house, que na prática era só um grupo de assessores do Carlos Bolsonaro que ficava fechado numa sala bem próxima do gabinete do presidente e que produz vídeos, dossiês, ataques nas redes e tal. Só que isso não gerava uma repercussão de feitos do governo, as coisas que eles achavam que deviam ser divulgadas, né? E por isso, o Carlos Bolsonaro começou a cobrar o Fábio, reclamando. Aí o Fábio contratou, voltou atrás e recontratou as agências que faziam mídias sociais pra eles. E essa agência criou esse endereço do Twitter que existe hoje que é o SeComVocê. Então estão tentando ali recuperar um pouco de presença nas redes sociais com conteúdo positivo e não negativo, né? Até se falou algumas semanas numa coisa chamada gabinete do ódio ou gabinete da raiva. Foram duas matérias que saíram no Estadão e na Folha no mesmo dia dizendo que esse pessoal tinha perdido força. Isso gerou um ruído no Palácio do Planalto porque ficaram procurando a origem do vazamento ou da plantação dessa matéria nos jornais. Quem passou essa ideia da matéria do gabinete do ódio é o gabinete da raiva. Então tem uma intriga latente ali. Por outro lado, teve também o fato de o governo ter cancelado o contrato com uma assessoria de imprensa que fazia assessoria e é um monitoramento de mídia internacional do Palácio. O governo ficou sem esse monitoramento, sem estratégia de comunicação pra imprensa internacional e quando teve a conferência da ONU eles tiveram que improvisar ali um esquema chamando uma assessoria que era da Embratur pra ajudar lá o Ricardo Salles na ONU porque eles simplesmente não tinham como coordenar o atendimento à imprensa. Então isso que você falou, Toledo, em vez de gerar uma radicalização maior tá gerando mais um recuo pra padrões mais profissionais. É porque eles não têm gente. Eles não sabem. Eles não têm partido, eles não têm grupo, eles têm um catado. Então gera essa esquizofrenia. Como o Olavo e Carluxo cobram o Fábio de uma postura mais radical, ele vai e sugere boicote que os patrocinadores não patrocinem os veículos de mídia e tal. Por outro lado, nos bastidores fica aquela coisa de não, abafa, vamos fazer uma entrevista, vamos receber alguém, né? Em julho, o Fábio Weingarten esteve com o João Roberto Marinho da Globo protestando ali contra a época e tal. chegaram num bom termo de conversa. Então fica uma coisa errática, né? Que leva a essa situação. Concordo com você, não dá pra dizer que o Brasil vai ser Erdogan. Por causa disso, talvez seja isso, né, Toledo? A incompetência acaba favorecendo. A incompetência é sempre uma dádiva no Brasil quando se trata de política. Às vezes é melhor, né? Bom, e com isso eu vou chamar nosso diretor, quem diria, estreando como diretor, Luiz de Maza Frota, que vai trazer pra gente o número da semana. Fala aí, Luiz, qual o número dessa vez? Então, Malu, tem um número triste aqui, mas que eu vou perguntar pra vocês. Vocês têm ideia de quantas mulheres são estupradas no Brasil por dia? Não. Eu preciso não chutar. São 147 por dia. São os dados de 2018 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse número é chocante, mas pode ser ainda maior, já que o crime, como a gente sabe, nem sempre é denunciado. Aliás, raramente é denunciado, personalmente falando, né? E o que esses dados mostram é que o problema do estupro no Brasil fica concentrado principalmente na infância e na adolescência. Pra vocês terem uma ideia, a cada quatro mulheres que foram estupradas em 2018, três eram crianças ou adolescentes com até 19 anos. E tem uma ligação com os familiares, né? Não tem isso? Exatamente. A maior parte dos estupros é cometida dentro de casa por pessoas conhecidas, ou parentes, ou vizinhos, ou pessoas próximas da família. Aquela imagem que a gente tem, clássica, difundida até pelo cinema, de uma mulher adulta sendo atacada na rua por um desconhecido, é um fato que existe, óbvio, ainda em quantidade muito acima do que seria esperado em comparação a outros países, porém, é minoritário em relação aos ataques que acontecem no ambiente familiar. Nos Estados Unidos, quatro de cada dez vítimas de estupro tinham até 17 anos quando foram estupradas, enquanto no Brasil a proporção é de sete a cada dez, ou seja, quase o dobro. Ou seja, essa ideia de que uma mulher com uma arma na bolsa vai evitar o estupro não resolve nem metade do problema. Ou que o problema é o shortinho, a saia curta, né? Exatamente, o problema são os homens mesmo. O problema é bem mais embaixo. Bom, então vamos para outro assunto. Agora a gente vai para o terceiro bloco falar de alguns dos inimigos do Bolsonaro, que são o Sínodo da Amazônia e o perigoso índio Raoni. Começou nesse último domingo dia 6 no Vaticano o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia. Explicando brevemente, o Sínodo é um encontro de bispos da Igreja Católica que se reúnem para discutir sempre algum tema específico e definir as diretrizes da Igreja. Não reúne todos os bispos, mas sim alguns bispos, uma parte da Igreja para discutir um tema que a Igreja ou o Papa considere que é urgente, é importante. Nesse ano, eles estão reunidos para falar sobre a preservação da Amazônia. O encontro foi convocado pelo Papa Francisco no início de 2017, ou seja, muito antes de Jair Bolsonaro ser eleito presidente. Mas o fato é que hoje esse evento ganhou um status quase de oposição ao governo brasileiro. Então, Thaís, eu queria começar te perguntando, o Bolsonaro tem motivo para estar preocupado e ele está preocupado? O Augusto Heleno respondeu uma pergunta parecida a essa para o Estadão. Ele é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e é o militar com maior influência do Bolsonaro. Ele falou assim, o dia que um monte de padre for ameaçador para o Brasil, nós temos que fechar. Ameaçador mesmo é jornalista, padre não ameaça não. É, padre só vai rezar ali o terço e acabou. Mas eu acho que tem sim disputas veladas, essa resposta dele é arrogante, né, dizer uma frase dessa, porque tem uma disputa entre o Exército Brasileiro e a Igreja Católica pelo título de quem conhece melhor a Amazônia, quem chega mais longe. Os padres, os bispos dizem que são os ouvidos dos povos da floresta, que são eles que conseguem ouvir as dificuldades e as necessidades desses povos. O Exército é o que diz que melhor conhece, que comanda a operação, que chega nos lugares mais inacessíveis. O fato é que quem está penetrando mesmo são os evangélicos, com quem o governo Bolsonaro é muito alinhado e por mais que ele se diga católico, ele é casado com uma evangélica e se identifica muito mais como um cristão. Os evangélicos na região norte, segundo o Datafolha, eles alcançaram o mesmo número de fiéis que os católicos, é a única região do país que isso aconteceu. Então tem essas questões políticas por trás dessa guerra de palavras travada. Tanto que parece que o ponto mais polêmico do sínodo entre os próprios bispos é justamente a ideia de passar a ordenar padres casados e dar funções de propagação da palavra católica na Amazônia a mulheres, né Thaís? Porque eles acham que tem poucos representantes da igreja na Amazônia, né? É muito difícil os padres que são quem seriam autorizados a fazer essas cerimônias oficiais chegarem a todos os lugares, mas não é tão difícil para os evangélicos chegarem porque os evangélicos têm uma estrutura bem menos rígida e hierárquica e uma pessoa pode se declarar, por exemplo, missionária, uma pessoa da própria região e ir na aldeia vizinha e começar a catequizar os índios lá. Então isso se esprai hoje de uma forma muito rápida nessas últimas duas décadas e para a igreja católica é uma perda de território gigante. De qualquer maneira, existe uma mensagem preservacionista que a igreja católica tende a aprovar no final desse encontro. Toledo, qual que é a importância desse sínodo, toda essa questão relativa à Amazônia, mundial, imagem do governo Bolsonaro, como é que isso se situa no atual contexto? De um lado, a gente tem a igreja católica com uma presença importante, pelo menos na Amazônia brasileira, na ajuda a preservar as terras indígenas. Desde a constituinte, foram bispos da igreja católica que fizeram um lobby junto aos deputados constituintes para que fosse incluído na carta magna a preservação dessas áreas indígenas, a facilidade para titulá-las e criar uma reserva demarcada para que essas comunidades permanecessem vivas e com recursos naturais necessários para que sobrevivessem. Porém, o que está motivando o sínodo desta vez é isso que vocês já mencionaram, é a competição das igrejas evangélicas, principalmente das igrejas neopentecostais, que são muito mais ágeis na conquista de fiéis entre os índios. A gente está publicando essa semana uma reportagem no site da Piauí contando a história de uma missionária da igreja católica, uma missionária franciscana, Marta Rueda, que vai a uma comunidade indígena na Amazônia peruana para tentar fazer a pregação católica. E lá ela percebe todas as dificuldades que tem para conseguir converter essa base indígena para a sua igreja. Porque uma mãe se aproxima dela e fala tenho três filhos que eu queria que fossem batizados como católicos. E ela responde eu não posso batizá-los, tem que esperar o padre que eu não sei quando virá e se virá. Esse pequeno episódio mostra como toda essa rigidez hierárquica da igreja que só permite que os padres sejam homens, que não admite que as mulheres tenham nenhuma função no sacerdócio, acaba prejudicando diretamente a sua tentativa de manter algum tipo de influência e domínio sobre essa região. Então, acho que isso está na raiz desse sínodo. É mais um problema de mercado do que de qualquer outra coisa. Por outro lado, há de se reconhecer que algumas das mais importantes ações para a preservação da floresta através da preservação dessas comunidades indígenas tem a ver sim com a atuação da igreja católica principalmente no Brasil e também de missionárias, muitas missionárias mulheres como a irmã Dorothy que foi assassinada fazendo exatamente isso. Então, o conflito da igreja católica com o governo Bolsonaro vem do fato de que dos poucos nichos onde o bolsonarismo ainda resiste e até cresce como aconteceu no norte se a gente olhar as pesquisas do Brasil o prestígio do Bolsonaro caiu no Brasil inteiro e só se manteve no norte até deu uma crescidinha ali próxima da margem de erro. Por quê? Esse discurso que ele faz de vamos botar para queimar vamos botar abaixo isso tem muito apelo para as comunidades caboclas que são sempre os maiores inimigos das comunidades indígenas. Garimpeiros a gente falou no programa passado, né? Exatamente. Eu só queria lembrar uma coisa que eu acho que é importante a gente situar que é a discussão que está havendo no sínodo sobre a questão da bioeconomia da floresta dessa discussão que veio junto com essa cúpula do clima e toda a questão das queimadas na Amazônia porque eu estava conversando agora antes de começar o programa com o Carlos Nobre que é um cientista que estuda a Amazônia há muito tempo e que tem falado sobre o risco de conversão da Amazônia em uma savana, né? Ele fez uma apresentação para os bispos de quatro minutos onde ele falou sobre o que ele chama de bioeconomia da floresta em pé e rios fluindo basicamente ele diz que se você adotar um modelo econômico que use tecnologia para retirar da floresta tudo que tem de bom na biodiversidade você vai ganhar muito mais do que você ganha hoje com extração de madeira plantio de soja ou criação de gado e ele disse que sentiu um retorno muito bom dos bispos porque segundo ele os bispos que atuam na Amazônia que estão lá no sínodo dizem que esse modelo já não enriqueceu ninguém na floresta não acabou com a pobreza porque extrai madeira planta soja ou cria gado e que ele acha que os bispos vão ser um fator propagador dessa mensagem da bioeconomia da Amazônia para dar um exemplo disso que você acabou de falar tem uma frase ótima do bispo Dom Evaristo Spengler que é da prelazia de Marajó no Pará na ilha mas a minha pergunta que eu coloco quem é que está entregando a base de Alcântara não é a igreja quem é que está chamando mineradores norte-americanos estrangeiros para vir a explorar a Amazônia não é a igreja então quem está colocando a soberania em risco não é a igreja talvez seja esse governo é uma guerra política sim e o general Heleno deveria ter medo dos padres sim e aí sim essa mensagem e para um bispo falar desse jeito é porque o negócio realmente eles em geral não nominam não põe nada diretamente entrou na lista de comunistas né Thaís entrou já está porca se por acaso esse tema da bioeconomia entrar no documento final do sínodo você vai ter ou mesmo que não entre a tendência é você ter esses bispos reproduzindo esse discurso na floresta o que sim é um fator adverso para o presidente Jair Bolsonaro agora essa igreja quer crescer mesmo ela vai precisar dar espaço para as mulheres ah e faltou a gente comentar a possibilidade de um prêmio Nobel da Paz para o cacique Raoni que na verdade mais até do que o sínodo parece ser a grande preocupação do presidente Jair Bolsonaro né Toledo esse Nobel vai ser anunciado na sexta não sabemos se vai ser o Raoni a Greta ou algum outro candidato mas qual é o seu palpite aí Toledo meu palpite é que eles vão fazer uma divisão nesse prêmio porque até agora todos os prêmios científicos que foram anunciados foram para três pessoas medicina química física pode ser que o de o prêmio Nobel da Paz também siga esse caminho hoje inclusive enquanto a gente grava na quarta-feira foi anunciado o prêmio Nobel de Química e um dos ganhadores chama-se John Goodenough bom vamos ver se o Raoni está predestinado a esse Nobel ou não e o que o presidente Jair Bolsonaro para mim vai dar Greta e Raoni para eles ficarem bem felizes mas gente o Trump merece uma menção honrosa porque o que ele fez só ele pode ter feito para ser cotado ele pediu para o presidente do Japão indicar ele e aí depois meses depois falou pô é claro que eu mereço o Obama receber um prêmio no primeiro ano de mandato não fez nada eu mereço muito mais eu acho que de fato ele merece viu Thaís porque hoje a Turquia já começou a atacar os rebeldes curdos na fronteira norte com a Síria dado que o Trump mandou os soldados americanos que protegiam de alguma maneira os curdos saírem de lá ou seja grande contribuição à paz começou com uma guerra muito bem e assim nós chegamos naquele momento preferido seu né é o meu momento aquele momento em que eu fico feliz Kinder Ovo então vamos lá mas se bem que é o seguinte eu estou sentada no lugar do Fernando acho que isso vai alterar aqui está meio fria vamos ver se essa cadeira aí está vamos ver se isso vai drenar meus poderes vamos lá Dani o nosso problema não é o Bolsonaro o nosso problema é a crise do capitalismo é como se nós dissesse que para acabar com a escravidão bastaria tirar o capitão do mato não a estrutura da escravidão é a casa grande e a seis alas então nós temos que acabar é com a plantation o que nos ajuda felizmente esse é um paranaense é que as contradições da casa grande são muito evidentes estou procurando o que adianta o Bolsonaro dizer para o Tronf Tronf eu te amo cinco segundos está nas redes de todo mundo Tronf você é um idiota né mas as contradições por si só não criam as alternativas na campanha Lula Livre o que que nós descobriu festival Lula Livre um gaúcho vai oitenta cem mil ah mas isso é só para ouvir música sim e você acha que lá no meio da música se o Chico disser Lula Livre não tem um valor muito mais ideologizante do que um discurso do Wagner que ninguém ouviu amei a sinceridade desse sujeito Tronf é o Tronf o discurso do Wagner que ninguém ouviu é muito bom gente João Pedro Stedley um dos dirigentes do MST Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra numa palestra para a Escola Nacional Paulo Freire em São Paulo no dia 26 de setembro pelo menos eu acertei que ele era gaúcho você vê que os discursos dele ninguém ouve nem o do Wagner nem o dele tanto que a gente nem sabe mais quem é que está falando melhor tocar uma música vai o Stedley está muito calado pelo visto a gente até esqueceu dele se fosse o Zé Nelto do Podemos eu sabia na hora mas João Pedro Stedley que dureza no MST são tempos de boca aberta para a gente ficar com queijo caído boca aberta pastores e doura toda uma nova uma nova vibe bom ninguém acertou então 0 a 0 aposto que o Lucas aquele do Festival Piauí acertou tenho certeza que o Lucas lá na casa dele ouvindo acertou antes da gente fazer o que né depois desse belíssimo Kinder Ovo passemos para o Correia Elegante e eu vou começar lendo um tweet que chegou para o Toledo que não é bem um desaforo mas eu sei que o Toledo vai achar que sim né vamos lá o Flávio Balula estava ouvindo o episódio ao vivo do festival e falou assim no comecinha do programa tomei um susto quando o Toledo disse antes de começar por uns milésimos de segundo a voz e o jeito de falar ficaram muito parecidas com o Bolsonaro vocês não acharam? pensei que tivesse rolado uma intervenção obviamente não tá vendo que ele ficou ofendido bom então com isso eu vou chamar o Luíde de Luíde Frota e o Toledo de Toledo Bolsonaro eu vou continuar chamando você de Malu Gaspar bom eu vou fingir que não ouvi isso é culpa do Luíde Frota que colocou aí pra você ler mas tudo bem a ouvinte Carolina nos enviou um e-mail diretamente da Grande Jundiaí que é uma sucursal da Grande Matão um e-mail cabalístico por sinal ela disse assim venho informar que o javaporquismo tem raízes místicas o ano de 2019 na tradição dos odíacos chinês é o ano do porco ô Carolina você tá atrasada a gente já falou isso desde o final do ano passado mas tudo bem porém na tradição japonesa esse é o ano do javali selvagem ah bom Carolina olha ela isso é da informação furo de reportagem assim podemos concluir que 2019 é o ano do javaporco tá perfeito é o casamento do ano japonês com o ano chinês deu o teresino e ela pede pra gente mandar um abraço pra amiga dela Thalita Thalita Teresino vos saúda bom teve uma outra mensagem muito informativa que chegou pra vocês da ouvinte Diana Moura ela mandou um e-mail falando o seguinte estive no museu do comunismo em Praga nas minhas férias nos textos que falavam sobre o fim do comunismo na Tchecoslováquia adivinhem só estava a revolta da população porque não conseguia comprar Kinder Eggs que era um luxo muito comum pra quem ocupava cargos altos no governo Malu sem Kinder Ovo não existe democracia fiquei ainda mais sua fã claro democracia fraturada se não tiver Kinder Ovo acabou a democracia meu filho eu serei a líder dessa revolta é é a democracia surpresa nunca sabe o que tem dentro a Angela Goldstein disse o seguinte que essa segunda edição do Foro de Teresina essa que a gente gravou domingo que foi ao ar ontem que se você não ouviu corra lá e ouça é o melhor presente de aniversário que ela recebeu então feliz aniversário pra Angela que é nossa ouvinte contumaz ou seja continua nos ouvindo apesar de tudo no aniversário e tudo hein exatamente parabéns Angela e eu queria dar um abraço também para o dando trabalho para não sei o que reticências que é o nome que o cara colocou aqui no Twitter amo esses endereços que é o seguinte pra provar que o Foro de Teresina também é saúde graças ao Foro de Teresina extra meu apartamento respira aliviado após passar por uma inesperada faxina na terça-feira à noite ao som de Malu Gaspar Zero Toledo e do Fernando a gente está contribuindo para a limpeza dos ambientes exatamente colaborando com a saúde pública muito bem alguma coisa ajuda para alguma coisa para alguma coisa a gente serve a gente contribui com alguma coisa chegou agora e já está ficando saidinha é está engraçadinha quem deixou bom antes de terminar vou ler uma mensagem fofa que chegou para o Fernando que está convalescente vai ouvir o programa quando for ao ar vai sentir nosso carinho por ele tadinho doentinho de cama o Gustavo escreveu dizendo assim moro em Munique na Alemanha e sempre escutei o foro às sextas de manhã enquanto treinava para a maratona de Berlim que aconteceu no último domingo até aí nada de especial interessante ficou quando minha esposa que está grávida de cinco meses relatou que o bebê mexeu ao escutar a voz do Fernando dizendo olá meu Deus do céu desde então eu tento conseguir um pouquinho de atenção imitando o famoso olá mas até agora nada o neném nem tchum para mim seguirei tentando grande abraço a todos meu Deus do céu Gustavo quando o Fernando imita o Moro acontece o que? esposas o neném empurra na barriga é isso Gustavo o foro serve para mais de uma coisa então né Gustavo você está usando a palavra errada o certo é opa deve ser isso quer que eu fale oi gente aí você bota na barriga do neném vamos ver o que acontece que agora ficou todo mundo com ciúme competição depois você conta para a gente eu recebi uma foto aqui do Breno FM de Santana dizendo que a Grande Matão já está englobando a Grande Natal daí ele mandou uma foto de um caminhão lá na frente assim eu não entendi o motivo aí eu fui dando zoom fui dando zoom fui dando zoom na foto e daí eu entendi aí eu vi essa placa lá em Natal tinha um caminhão de Matão provando que a Grande Matão realmente não tem fronteiras espalhando o império né um império matonense só quero dizer o seguinte para a expansão completa do Império de Matão você tem que fazer uma aliança com a Grande Cruzeira só isso que eu quero dizer podemos negociar bom depois de ternuras alianças e etc etc o programa vai ficando por aqui o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin nosso diretor é o Luiz de Maza e as nossas produtoras são Mari Faria e Ana Carolina Santos a Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado o teaser que a gente publica no YouTube e nas redes sociais da Piauí a edição do programa é do Tiago Picado e da Evelyn Argenta o João Jabás é quem faz a finalização e a mixagem do Foro além de ser o intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles Beto Boreno a responsável pela nossa coordenação digital é a Kellen Moraes o Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani D eu sou a Malu Gaspar e me despeço dos meus colegas Thaís Bilenk tchau Thaís tchau gente valeu e do José Roberto de Toledo tchau Toledo tchau Malu Fernando acho melhor você voltar logo porque a Malu tá muito desenvolta na sua cadeira e ela se saiu muito bem hoje viu eu ficaria preocupado no seu lugar obrigada colega mas o Fernando é insubstituível tchau gente na semana que vem o Fernando tá de volta beijão melhoras tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto